Oja, oja, oja Oja, oja, oja Oja, oja, oja Oja, oja, oja Oja, oja Oja, 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 Oja Oja, oja Oja, oja Oja, oja Oja, oja Oja, oja Oja Oja, 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 oja Váquina e da sua vida, eleva o seu perigão E tôm com o seu pai, ó Vá prazer e mamãe, o meu filho, eleva o seu perigão Vá prazer e mamãe, o seu perigão Vá prazer e mamãe, eleva o seu perigão E desvigai-a! Sim, 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 sim. Sim, 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 sim.